Conexão, bachada, interior de São Paulo Salve, Luizinho da Bacia Aos Viatcongues de plantão Aperta o cinto, passageiro, que a nave vai decolar No jet, André do rap, humildemente pra somar Douglas, RC nos rasante pra você Nem pior, nem melhor, apenas fazendo tremer As estruturas dos palácios, gladiador dos barracos É choque de alta voltagem em leões domados E apenas canto que a mente regurgita Na selva de aço e amianto, quem ressuscita Dá cinzas e que tirou trinta e não padeceu Tá firmão aqui na sigla, contemplando o apogeu Vou que vou, minha missão, é sempre envolvidão Com os fiel e verdadeiro leal aqui no mundão As ruas que observam os guerreiros da bachada São nuas e não nego o brilho da eterna morada E a caixa bate mesmo sem massagem E a trilha que invade os gueto da maloqueiragem E na pioiagem, outra vez tamo de volta É o certo pelo certo, socando os pé nas portas Eu que sonhei com a paz em meio a guerra Embora com banco e muralhas de cercas elétricas Castelos que fazem herdeiros virarem riscas De sequestros e crimes bizarros, dias após dias Eu bem que até queria que fosse diferente Mas no interior, na bachada, a chapa anda quente É pra quem o poder não sobe na mente Que tá firme nos fronte, na selva de aço e amianto Os injustos e os vermes se escondem Valioso como a água no deserto do Saara Correr certo é minha sina, canta rap é minha cara Maloca que não deixa o poder subir pra mente E somar, chegar juntinho, quando a chapa fica quente Se bater no radim, pré-pagou direitinho O bonde vai colar e representar, né neguinho? O opressor vem sufocando, mas a mente é blindada Sabe a dificuldade de uma longa caminhada Uma lata aos 40 graus é mil graus Falta ar, mó sufoco, muitas vezes é letal O tirano, o ditadouro, não nos dá acesso Muito menos nos deixa almejar o progresso Mas a maloqueiragem não depende de arrombado Bota os bico na pista e vai buscar no privado E é pra ela em prol do verde Faz justiça e liberdade, acrescente aí neguinho O I de igualdade na receita do gueto A química é perfeita, disciplina de mil graus Dirigida pelas três letras No interior ou na baixada, redondo como Skol Buscando pôr uma melhora pra todos de igual A maloqueiragem que sofre pra abrir espaço Faz do simples mortal um homem de aço A mente tá firme, bota a cara Mr. M Em qualquer situação, o crime não é creme Vai pros molhos, tá nos front, não deixa subir pra mente No interior ou na baixada, a chapa anda quente Douglas, RC, baixada, Santista, família MRF É pra quem o poder não sobe na mente Tá firme nos front, na selva de aço e amianto Os injustos e os verme se escondem É pra quem o poder não sobe na mente Tá firme nos front, na selva de aço e amianto Os injustos e os verme se escondem E aí, Luizinho? Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando balde, hein, cachorro? Não tô te entendendo Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL